Vou acionar a Lorraine França, direto de Campo Grande, é isso né diretor? Vamos para Campo Grande, onde está a Lorraine França, porque ela tem mais informações sobre aquele piloto que caiu com o avião ontem à tarde, é isso mesmo Lorraine, bom dia. É isso Israel, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. O piloto Paulo Alberto Kerni, de 57 anos, que teve 90% do corpo queimado depois da queda e da explosão de um avião agrícola, morreu na Santa Casa de Campo Grande na madrugada desta terça-feira. O acidente aéreo ocorreu na zona rural de Santa Rita do Pardo, a 266 quilômetros de Campo Grande. Esse acidente aconteceu ontem, foi em uma fazenda que fica localizada entre Bataguaçu e Brasilândia. Paulo realizava a pulverização de uma lavoura quando teria perdido o controle da aeronave. O avião explodiu instantes depois do homem conseguir deixar a pequena aeronave. Nas imagens, o corpo de bombeiros registrou aí os destroços desse avião agrícola. Paulo foi resgatado pelo corpo de bombeiros e levado para Santa Casa de Bataguaçu. Por conta dos ferimentos, ele foi transferido para Santa Casa de Campo Grande a meia-noite e meia. Segundo o hospital, ele chegou em estado gravíssimo e morreu a 1h20 da madrugada. O acidente é investigado pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado, viu Israel?